Bem-vindo a mais um vídeo, espero que estejas bem aí desse lado. E hoje com um tópico que não é daqueles tópicos mais agradáveis, mas eu acho que se cada um de nós partilhar um bocadinho a palavra, pode ser que cada vez mais as pessoas fiquem atentas e neste aspecto, que são as burlas e os enganos, que fiquemos legitimamente com o pé atrás. Porque a última análise, a mensagem deste vídeo é, se tiveres dúvida, é preferível não fazer nada do que cometer algum erro que vá pôr em causa a tua vida financeira ou a nível de dados que a gente possa fornecer de uma forma sem maldade, sem querer e que nos vá prejudicar no futuro. Portanto, vamos falar aqui um bocadinho de duas, tem a ver com a Autoridade Tributária e a CTT, que obviamente não fazem nada disto que está aqui que eu vos vou mostrar, mas existem pessoas com maldade que fazem coisas que eu tenho que reconhecer que a nível técnico estão bem feitas e a mim fico com alguma curiosidade, e daí às vezes vou espreitar, e tenho que reconhecer aqui o mérito de, não apenas a nível técnico, mas também a nível de criatividade, porque para enganar as pessoas desta forma e outras, é preciso também ter alguma criatividade, por mal, mas criatividade. Não tendo nada a ver, aliás, muito pelo contrário, se por acaso precisares de imprimir, seja aquilo que for, então tintejas da 4print.pt, já sabes, é o patrocinador deste vídeo, onde vais encontrar consumíveis a preços espetaculares, com uma qualidade muito boa, e claro, como sempre, suporta a 4print, que é o patrocinador deste vídeo. No momento da gravação do vídeo, é importante dizer que nenhum destes links já está ativo, portanto, a nível destes dois e-mails que eu vou partilhar contigo, não existe já o risco de, pelo menos os links que eu recebi no meu e-mail, referir também que eu recebo todos os dias lixo, tralha, tal e qual como tu aí desse lado, estes dos CTT, DHL, etc, etc, são comuns, portanto, acho que as pessoas estão a ficar já um bocadinho habituadas e enjoadas de, oi, existe aqui falta de originalidade, agora o das finanças, dá que pensar um bocadinho e existem aqui situações que às vezes pode levar a pessoa a colocar. E se calhar, olhando aqui, pode os CTT que é o mais fácil, a mensagem é simples, entrega de encomenda suspensa. Tipo, isto é uma mensagem estúpida, aqui a criatividade e a nível técnico não tem muito valor, entrega em suspensa. É um título que se calhar chama a atenção, mas a nível depois de análise, ok, isto não é assim que os CTT funcionam, não é assim que as empresas funcionam, existe uma comunicação de outra forma, existe a conjugação de uma frase diferente, existe uma série de situações que não é isto aqui. Depois, tem aqui a primeira situação que eu diria, talvez de boa prática, em que eles dizem, arremessa número, não sei o que mais, está numa loja, não sei o que, se tivermos alguma dúvida, eu sugeri a ir ao site oficial dos CTT, ou do DHL, ou de outra empresa qualquer de entregas, estou a referir a estas pessoas, que elas trabalham mais comigo, ou que eu trabalho mais com elas, e colocar lá este tracking, não vai dar em nada, vai dizer que aquilo não existe. Portanto, aqui está o primeiro alerta. Carregar no botão iniciar chat, nunca, nem iniciar chat, nem outra coisa qualquer que digam aqui, porque nós, até carregarmos, não sabemos onde é que vamos parar, portanto, na dúvida, não carregar. Aqui está um dos alertas também que eu queria deixar, se eu não clicar, mas arrastar apenas o cursor por cima, no canto inferior esquerdo vai aparecer aqui um endereço, e vocês estão a ver que aparece um bit.ly, qualquer coisa, qualquer coisa. Não esquece nenhuma entidade de série. Eu utilizo, às vezes, o bit.ly para fazer de um link muito longo, uma coisinha mais curta para o canal, etc. Mas isso sou eu, como utilizador privado, digamos assim. As empresas, normalmente, até nem colocam shorts news, é o endereço completo, seguro, etc. Portanto, isto está aqui, é outra red flag. Aquilo que eu acredito que existe aqui, a nível técnico, alguma sabedoria, e que acabam também por enganar, é quando vamos ver o e-mail remetente, diz lá, neste caso, centro de distribuição, isso não interessa, porque cada um pode criar aquilo que quiser a nível de título que vai aparecer noutra pessoa, mas depois diz track.ctt.pt. E até há algum tempo atrás, não aparecia o domínio oficial. Nós, quando carregávamos aqui, aquilo que aparecia era uma coisa esquisita que a gente via logo, aí se esquece. Ultimamente não, ultimamente tem a vida este tipo de técnica que parece que vem da fonte oficial, quando é mentira. Já agora, se por acaso tu fores curioso, tal e qual como eu, outra boa prática, no sentido de abrires algo que tu estás curioso para saber o que é que é, nunca abras na tua máquina onde tens os dados, etc. Eu, no meu caso, vou partilhar aqui contigo um ecrã em que tenho aqui uma máquina virtual Windows, máquinas virtuais, nós já fizemos aqui uma série delas no canal, com Windows, Linux, ou uma System, etc. Mas não com esta finalidade. Esta finalidade é ter aqui uma máquina fechada dentro de uma máquina em que se eu abrir um link malicioso lá dentro, não me vai afetar a minha máquina. Portanto, se afetar alguma situação, eu apago a máquina virtual e está. Mas se não souberes mexer em máquinas virtuais, a sugestão fica à anterior, que é não abras nada. Eu aqui abro, e posso-te mostrar já que os links estão em baixo, este era o da autoridade tributária e este era o dos CTT. A autoridade tributária, eu devo dizer que está uns pontos acima a nível de criatividade e a nível de execução. Já tem um logotipo, tem não sei o quê, reembolso do IVA. Quando a palavra reembolso, a pessoa pode ficar, pode-se sentir assim atraída. Portanto, é preciso ter cuidado com isto. Quando a autoridade tributária ou outra entidade tem alguma coisa para nos pagar, e é o exemplo agora que vão ser pagos os milhões de contribuintes por este país fora, pagamento de 125 euros, a autoridade tributária não precisa nada disto. Lá no site está lá o IBAN de cada um dos contribuintes e está feito. Não é preciso nada disto. Portanto, isto é uma das coisas que nós temos que interiorizar, não fornecer, seja aquilo que for. Aqui, quando nós carregávamos no pedir reembolso, e até para não ter tirado uma fotografia, eles pediam para receber blá 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 blá, coloque o número do cartão multibanco, coloque a data do cartão multibanco e coloque o CV2. Ou seja, são os dados necessários para qualquer pessoa. E estes dados, só o proprietário do cartão os deve ter, mas para qualquer pessoa poder fazer compras online com aquele cartão. E a partir do momento em que eu dou aqueles dados a alguém, esse alguém tem o acesso a fazer as compras até esgotar o plá fundo do cartão. Portanto, aqui, muito perigoso. Se analisarmos isto a fundo, a gente vê que a mensagem não vem de lado nenhum, porque caro contribuinte não. Normalmente somos tratados por nome, número contribuinte, número de segurança social, etc. Ou seja, existem ali vários dados e aqui vem assim a Oi, caro contribuinte. Agora, mais importante do que qualquer uma destas imagens, destas mensagens, porque elas vão continuar a aparecer e eu acredito até que cada vez mais com mais criatividade e mais engenho das pessoas que fazem. A minha mensagem é simples. Até hoje, eu não sei o dia da manhã, mas até hoje ainda não caí em nenhuma destas. Não quer dizer que esteja a salvo. Mas existem aqui várias situações das quais eu já partei algumas contigo. Posso estar a me esquecer algumas. Depois nos comentários, se houver alguma que eu me lembre, eu deixo lá em baixo. E vocês também partilhem. Mas o principal é que nós estejamos atentos. E nos dias em que corre hoje, a maior parte do pessoal está muito atento a uma série de situações, mas existem ainda quem, por um lado, tenha pouca informação e que acredite em tudo aquilo que lê. Porque está habituado a que a informação que lê é uma informação fidigna, uma informação oficial. E às vezes não consegue distinguir essa informação oficial de uma informação que não é oficial. E aí cabe a cada um de nós partilhar um bocadinho a palavra. E nem digo para partilhar o vídeo, mas para partilharem a vossa experiência com essas pessoas. E que digam, no caso de dúvida, contacte a entidade para saber se sim, para saber se não. E rapidamente alguém vai dizer do outro lado, não, nós não mandamos essa mensagem, se a mensagem não nos pertence a nós, ilumine o e-mail. Portanto, se cada um de nós partilhar um bocadinho com o vizinho do lado, com o amigo, com o amigo, com o amigo, pode ser que a gente consiga ir eliminando, 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 eliminando. É que, claro, isto é uma gota no oceano, mas se conseguir ajudar um hoje e um amanhã, já não é mau. E se cada um de nós ajudar, então, espetáculo. Um ganda tempos up para ti, espero que estejas bem aí desse lado, independentemente daquilo que estejas a fazer, já sabes como é que funciona. Se o vídeo foi o teu dar uma forma, não te esqueças de deixar aquele que estamos a palguros por aí, que é muito agradecido. Aqui deste, o meu nome é Roberto Jorge e, como sempre, vamos no próximo.